Oi, eu sou Alexandre Odo e esse vídeo é sobre o ritmo de campeonato. Bom, na dica anterior nós falamos sobre ritmo de corrida. O que seria ritmo de campeonato? Bom, o ritmo de campeonato é o seguinte, para você ser campeão, para você disputar o título de campeão em um campeonato, qualquer que seja, um campeonato entre amigos, um campeonato de grupos de kart, um campeonato oficial, um campeonato profissional, não importa. Você pode parecer óbvio, mas tem algumas dicas aí que eu tenho que te passar para você sempre estar aí disputando o título em um campeonato. Vamos lá. Dica número 1, é o seguinte, não faltar. Parece muito óbvio, mas você não faltar em nenhuma das etapas é muito importante se você deseja disputar o título no fim da temporada. Por que isso? Porque, apesar de haver normalmente descartes, você tem aí no regulamento, ah, de 10 etapas você pode descartar uma ou duas provas, isso não necessariamente faz com que você fique livre para faltar, porque você pode faltar até duas vezes, não. Porque, mesmo com descarte, se você não falta, você consegue escolher daquelas 10 etapas que você participou efetivamente, você pode escolher quais as duas piores. Então, você escolhe. Ah, digamos que você não teve nenhuma etapa ruim, mas você vai pegar ali as duas que teve menos pontos. Ah, você chegou em primeiro, segundo e terceiro em todas elas. Em duas delas você chegou em quarto, não foi ideal. Você vai descartar dois quartos. Legal. Por outro lado, se você faltou duas etapas, e chegou em primeiro, segundo e terceiro em seis das oito que você participou, em duas delas você chegou em quarto, você vai ter que descartar aquelas que você não veio, e essas duas que você chegou em quarto, que fazem parte das oito que você veio, você vai ter que computar, vai ter que somar esse ponto. Então, você tem uma desvantagem em relação a, hipoteticamente, você mesmo, se tivesse participado de todas as 10. Porque é o direito de escolha, você consegue escolher aqueles piores resultados, quando você vem a todas as etapas. Com descarte ou sem descarte, não importa o regulamento. Ok? Bom, dica número dois, seria o quê? Fazer treinos antecipados. Então, quanto mais você puder treinar antes da prova, a sua prova vai ser em determinado cartódromo, na Granja Viana. Então, se você puder ir lá treinar antes, treinar de preferência no mesmo horário que você vai correr, horário da corrida, que está marcada a corrida, para você pegar a pista mais próxima do que vai ser no dia, é o ideal. Ou então até nos treinos que acontecem normalmente antes das etapas, no mesmo dia. Então, o treino é importante, o treino antecipado, por quê? Porque você não vai chegar de surpresa ali, quando está valendo, onde você tem que conseguir o bom resultado. Aí você vai se adaptar ao kart, se adaptar à pista, às condições, criar referenciais de pista para ser constante, rápido. Então, você já fez isso antecipadamente nos treinos. Isso aí, até no futebol acontece. Os times, normalmente, eles vão lá e fazem um treino de reconhecimento de campo. Para quê? Para já estar ambientado, aquela arena em si. Quando você vai para a batalha, você já conhece a arena, conhece o kart, conhece as armas, conhece tudo. Então, te facilita um pouco mais a ter um bom resultado na hora que vale, que é na hora da corrida. Bom, dica número 3. Quando você pegar um kart bom, nas etapas do campeonato, em que você pega um kart bom, parece óbvio também o que eu vou falar, mas tente ganhar a corrida. Ganhar a corrida, chegar primeiro, segundo ou terceiro. Tá? Um kart bom. Faça o máximo que você puder para chegar em um bom resultado quando você pega um kart bom. E, por quê? Quando você pegar um kart ruim, você tente pontuar o máximo possível. Ou seja, não dá para ganhar a corrida, chegar entre os três. Não dá. Mas você vai tentar chegar em quarto, em quinto, sexto, o máximo para frente que você puder. Por que isso? Porque todos os pilotos, num kart indoor, por exemplo, onde você tem sorteio de karts, ou até mesmo no profissional, onde eventualmente você tem um defeito de motor, você tem um defeito de chassi, ou choveu, ou alguma condição adversa aconteceu, provavelmente todos os outros concorrentes também passam pela mesma situação. Ao longo de dez etapas, você teve três reveses, por exemplo. Três karts ruins durante as dez etapas. Um outro concorrente teu, provavelmente na média, pode ter os mesmos três ruins. Só que, se você, com esses três karts ruins, tentou pontuar o máximo, ah, não, eu vou me adaptar aqui à pilotagem e tal, a esse defeito do kart, você vai conseguir mais pontos do que um colega seu que, por exemplo, peguei um kart ruim, ah, ele abandona a corrida, ele xinga o dono do cartódromo, ele joga o capacete no chão, ele xinga todo mundo, culpa todo mundo, e acaba não pontuando, ou, ah, eu vou usar como descarte, né? Tudo bem, ele pode até usar como descarte, mas como eu falei antes, ele vai deixar de ter opção de escolha, de pegar um pior resultado ali, entre os resultados ruins que ele teve, tá? Então é importante, quando você pega um kart bom, tente o melhor resultado possível, e quando pega um kart ruim, também tente o melhor resultado possível com aquele kart, tá? Isso vai te diferenciar, e você vai ver aqui, no final do ano, no final da temporada, você vai ter uma vantagem em pontos em relação a se você agisse de outra maneira, ok? Então, é isso aí. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, eu peço que deixe aqui um comentário, diga se gostou, não gostou, o que você quer saber, qual o assunto que é relevante para você, isso vai nos ajudar a continuar com esse trabalho. Inclusive, eu quero convidá-lo a participar da Semana do Kart, que é um evento 100% online e 100% gratuito, que acontece aqui pela internet, basta você cadastrar o seu nome e e-mail no nosso site, aqui embaixo, e receber aí na semana do evento, todos os links das palestras, das entrevistas, e apresentações que vamos ter a respeito de uma carreira no kartismo, ok? Então, te vejo lá, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri